Sabe, Senhor Eu tenho andado meio sem humor Perdi a visão, perdi o temor Não fui sábio Sabe, Senhor Eu pensei que te conhecia Mas enganei a mim mesmo Manchei a pureza E fui pra bem longe de ti Mas estou de volta Pra ti Ao tempo da inocência Eu quero voltar Ao tempo da pureza Eu quero voltar Da simplicidade com o Pai E humildade com Deus Ser curado do que o mundo me fez Ouvir a tua voz como sempre ouvi Amar tua palavra com todo o meu ser Ouvir saudades de ti Saudades de ti Saudades de ti Sabe, Senhor Eu pensei que te conhecia Mas enganei a mim mesmo Enchei a pureza E fui pra mim longe de ti Mas estou de volta Pra ti Ao tempo da inocência Eu quero voltar Ao tempo da pureza Eu quero voltar Da simplicidade com o Pai Humildade com Deus Ser curado do que o mundo me fez Ouvir a tua voz como sempre Ouvir amar tua palavra com todo meu ser Ó Deus estou com saudades de ti Saudades de ti Saudades de ti Ó Deus estou com saudades de ti Saudades de ti Saudades de ti Oh, Deus, estou com saudades de Ti Saudades de Ti Saudades de Ti Ao tempo da pureza eu quero voltar Da simplicidade com o Pai Humildade com Deus Ser curado do que o mundo me fez Ouvir a Tua voz como sempre ouvi Amar Tua palavra com todos os céus Oh, Deus, estou com saudades de Ti 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 Saudades de Ti